O Minha Casa Minha Vida foi criado para reduzir o déficit habitacional entre as famílias de baixa renda. O programa transforma em realidade o sonho de quem não tem onde morar. Hoje a gente está aqui, realizando um sonho. Viviane e Márcio mostram com orgulho o primeiro imóvel próprio do casal. A casa tem sala, cozinha, banheiro, dois quartos, área de serviço coberta. Bem diferente da residência anterior. Tudo fica melhor quando é a casa da gente, ainda mais quando é tudo arrumadinho do jeito que a gente quer. Porque a outra casa que eu morava não tinha cerâmica, nada, o chão era vermelho, descascava tudo. Então a gente não tinha muito zelo. Então hoje a gente já tem mais zelo pelo que é da gente, né? Fica mais cuidadoso com as coisas, cuida mais, dá mais valor. Foram cinco anos na casa da sogra e mais dois anos pagando aluguel. Uma realidade que ficou para trás graças ao programa Minha Casa Minha Vida. O imóvel custou R$ 75 mil. Viviane e Márcio financiaram em 25 anos e não precisaram dar entrada. A primeira prestação já foi paga, R$ 476. Um ótimo negócio na avaliação do casal. Para a gente não ter que pagar aluguel, a gente fez um bom negócio e a prestação ficou bem acessível para a gente. Ficou bem, cabe bastante, cabe assim bem no nosso bolso, né? A gente não vai ficar apertado, dá para a gente pagar legal sem se apertar, sem se endividar muito. Márcio é pedreiro e já faz planos para melhorar a casa. Quer cimentar a parte da frente e futuramente fazer um telhado para guardar o carro. Ele quer dividir com os amigos a felicidade que está sentindo agora. A gente já tentou buscar alguns colegas para conhecer, para ver se agrada também e fazer o futuro deles, que é um sonho, né? Que eu tento que todo mundo assim queria que realizasse, entendeu? É muito gratificante conseguir realizar esse sonho maravilhoso. Quem também está feliz é o Maicon, filho do casal, que agora tem um quarto só para ele. Eu tenho minha cama, dá para me trazer meus colegas, eu brinco aqui. Desde que foi lançado em 2009, o Minha Casa Minha Vida já contratou 1 milhão e 300 mil unidades habitacionais. Isso representa 45% da meta total do governo de construir 3 milhões de casas até 2014. A gente está muito feliz por ter lutado e conseguido. Fé em Deus, vai dar tudo certo. Amanhã aqui no NBR Notícias você acompanha a terceira reportagem da série de primeiro ano do governo da presidenta Dilma Rousseff. Fé em Deus, vai dar tudo certo.